A trajetória da educação no Brasil pode ser em parte contada pela história de seus prédios escolares. No período colonial, por exemplo, praticamente não há registro de grandes equipamentos. Não é por acaso. Naquela época, a educação acontecia principalmente nos lares de famílias mais abastadas, que tinham condições de pagar um tutor para dar aula para seus filhos. Do Império, temos os primeiros registros de escolas que até hoje permanecem, como, por exemplo, o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, o Ateneu Norte Rio Grandense ou o Ginásio Pernambucano. Eram escolas grandes, mas que continuavam atendendo a uma elite, uma minoria de alunos. Na República, veio a ideia de que a educação tinha que ser para todos e era preciso rivalizar com os símbolos do Império, com a Igreja. Então, algumas escolas surgiram, prédios bonitos, grandes, em praças públicas, caso da Escola Caetano de Campos, em São Paulo, ou do Colégio de Rio Branco, em Minas Gerais. Essas escolas, no entanto, esse modelo não foi possível ser massificado. Quando chegamos perto de massificar, já ao final do século passado, acabaram surgindo as soluções improvisadas, salas de aula com pouca infraestrutura, às vezes, alunos funcionando, estudando no contraturno escolar. Enfim, a lição que fica é que, quando precisamos, quando tentamos universalizar o acesso à educação, o que aconteceu foram as soluções improvisadas. Precisamos continuar perseguindo o ideal republicano, da educação para todos, porém com qualidade. E isso não se traduz apenas no aprendizado dos alunos. É claro que é o fundamental. Mas a qualidade do equipamento escolar também é um elemento fundamental para atingir esse objetivo maior.